Críticos de TV elegem melhores novelas de todos os tempos. Vale tudo é unanimidade. Nos 70 anos das telenovelas, ela foi unanimidade entre críticos ouvidos pelo G1. Roque Santeiro, Avenida Brasil, O Bem Amado, O Casarão e Beto Rockefeller também foram citadas. Assista agora em... Últimas notícias. No aniversário de 70 anos da telenovela brasileira, o G1 perguntou a cinco críticos de TV quais são as três melhores novelas de todos os tempos. As respostas não seguem uma ordem hierárquica. A única unanimidade foi Vale Tudo, trama de Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Baceres, exibida entre 1988 e 1989. A Globo exibe o especial 70 anos esta noite na noite desta terça-feira, 21, dia da estreia de Sua Vida Me Pertence, escrita por Walter Forster, na TV Tupi, em 1951. Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Renata Sorrá, Tom I. Ramos e Patrícia Pilar estão entre os atores que vão participar do programa. Afinal, como esquecer a novela que gerou o clássico Que Matou Odete e Roitimã? O texto maravilhoso e as interpretações à altura foram as principais razões. Odete Roitimã, Beatriz Segal, Maria de Fátima, Gloria Pires e Heleninha, Renata Sorrá, foram alguns dos personagens ainda vivos na memória do público, justifica Patrícia Cogutti, colunista de televisão do jornal Globo e da CBN. Para Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo e Nilson Xavier, do City Teledramaturgia, a novela entra entre as três melhores pela temporalidade do enredo. Como produto de entretenimento, ela não envelhece, nem na estética. A trama, criada a partir da questão proposta por Gilberto Braga, vale a pena ser honesto no Brasil, também não envelhece, infelizmente, mas o caso é que ela encontra engajamento e interesse do público sempre que é revisitada e por quaisquer gerações, explica Padiglione. Maurício Stisser, do UOL, cita elementos que confirmam a força da novela. Personagens inesquecíveis, dramas memoráveis, um quem matou histórico, muito deboche e ironia sobre o que representa a elite brasileira. Já Fefito, do Busveed Brasil, diz que a novela captou a alma brasileira como poucas vezes antes na TV. Roque Santeiro, Avenida Brasil, O Bem Amado, O Casarão e Beto Rockefeller, também foram citadas entre as mais importantes pelos críticos. Relembra histórias e veja justificativas abaixo. A novela estreou em junho de 1985 com Lima Duarte como Sinhozinho Malta, Regina Duarte como Viúva Porcina e José Wilker como Roque Santeiro. Uma primeira versão da novela, adaptada do texto teatral O Berço do Herói, escrito por Dias Gomes, em 1963, foi censurada pela ditadura militar dez anos antes. Quando finalmente estreou Roque Santeiro foi um sucesso arrebatador. Nilson Xavier destaca que a novela, assim como as outras duas nas quais botou, tem todos os ingredientes de uma ótima trama. Ótimos textos, direção, elenco e produção, tramas bem conduzidas, histórias cativantes, que prenderam o público do primeiro ao último capítulo, repletas de personagens carismáticos com os quais, o brasileiro pôde se identificar, torcer, amar e odiar, diz Xavier. Para Padiglione, Agnaldo Silva, coautor da novela, soube conduzir os personagens de Gomes com louvor ao longo dos capítulos. Dias Gomes cria no microcosmo de asa branca, pequena e fictícia cidade do interior, todos os tipos e intrigas, que deslumbram e iludem o brasileiro desde sempre, com opressores e oprimidos. Roque Santeiro foi resultado de uma feliz combinação de texto inspirado com elenco de talentos e boa direção. Antes de uma novela estrear, não há como prever que a química vai funcionar tão bem. Só no ar. Isso aconteceu com Roque Santeiro, lembrada até hoje por todos esses motivos, diz Koguchi. Única novela do século XXI que entrou na lista dos críticos, Avenida Brasil fez o país literalmente parar no último capítulo. O texto de João Emanuel Carneiro ainda está fresco na memória dos brasileiros com as maldades de Carminha, Adriana Esteves, com a enteada Rita, que depois vira Nina, Mel Maia quando criança e Débora Falabella quando adulta. Tufão, Murilo Benício, Jorginho, Cauã Reimonde, Leleco, Marcos Caruso, Tessália, Débora Nascimento, também são personagens icônicos da novela de 2012. Para Koguchi e Padiglione, o contexto social da época foi um dos elementos importantes para o sucesso da trama. Foi um exemplo de absoluta sintonia com o momento que o país estava vivendo, o da ascensão da classe C e os personagens do subúrbio eram os protagonistas, com sua estética e comportamento. Isso era mostrado sem caricatura, explica a crítica do jornal Globo. A ousadia de bancar uma mocinha sem a passividade das heroínas boazinhas é forte referência para as mocinhas que viriam a seguir. O sou de Adriana Esteves é peso fundamental para o potencial da novela junto à audiência. Além disso, há a desconstrução das vantagens da sempre edulcorada zona sul-carioca, nas novelas, de modo geral, em favor do valor do subúrbio, espelhando uma realidade muito latente para o Brasil da época, acrescenta Padiglione, da Folha. O bem-amado tinha o ator Paulo Gracindo como corrupto e demagogo odorico Paraguaçu na trama de Dias Gomes, de 1973. A novela foi citada por Nilson Xavier pelo fato de se manter atual mesmo décadas depois de ser exibida. Apesar das discrepâncias tecnológicas e narrativas de sua época com a atualidade, ela consegue se manter atual e dialogar com o Brasil de hoje, explica o crítico e autor do almanac da telenovela brasileira. Reconhecemos e identificamos nas tramas e personagens de O Bem-amado o que vemos na nossa sociedade de sempre. Raras novelas conseguem esse feito. A novela de Lauro César Muniz, de 1976, também teve que ser modificada pela censura da ditadura militar. Renata Sorrai era lina, uma personagem que traía o marido, tema proibido em novelas na época. Os atores Paulo Gracindo e Ara Cortes, Gracindo Jr., Denis Carvalho e Paulo José também estavam no elenco. Maurício Stisser, do Uol, lembra de ter ficado impressionado com duas novelas de Muniz na década de 70 ao justificar a escolha de O Casarão. Primeiro, Escalada, 1975, e depois esta. Nas duas, várias ousadias e surpresas. Pano de fundo político, idas e vindas temporais, emoção, grandes atores, histórias sedutoras. Afirma. Abre aspas. São novelas que consolidaram, para mim, a ideia de que este formato tem possibilidades muito além do que aparenta. Fecha aspas. O ator Luiz Gustavo interpretou o malandro Beto Rockefeller na novela de mesmo nome da TV Tupi, em 1968, que é considerada um marco na teledramaturgia brasileira. Por esse motivo que Maurício Stisser votou em Betty Rockefeller, mesmo sem ter assistido a trama. Débora Duarte, Betty Mendes, Irene Ravache, Marília Pera e Walter Forster estavam no elenco. Abre aspas. Ainda que tenham ocorrido tentativas anteriores, é a história de Braulio Pedroso, dirigida por Lima Duarte e Valter Avancini, que confirma o caminho percorrido até hoje. Tramas contemporâneas, linguagem coloquial, interpretação natural. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau.